Fala aí pessoal no vídeo de hoje eu vou estar aqui ensinando para vocês como adicionar o vosso cartão da Redout Pay sim o vosso Visa virtual da Redout Pay na vossa conta da PayPal eu vou estar aqui no meu cartão da minha carteira da Redout Pay sim o meu Visa virtual e a minha conta da PayPal isso é algo que permite então que você então em vez de usar sempre os vossos dados do vossos cartão assim para poder então vos proteja sim e salvaguardar as informações dos vossos cartões sim e utilizar então a vossa conta da PayPal para poder fazer pagamento em diversas plataformas que permite então utilizar a conta da PayPal como método de pagamento como iBuy entre outras lojas sim que constantemente as pessoas utilizam para poder fazer suas compras pela internet e antes de um para o nosso vídeo vou pedir para que você então faça algo que não é difícil de se fazer inscreva-se no canal se você não for inscrito porque a sua inscrição me motiva a trazer mais conteúdo top e ajuda então no crescimento do canal e se você já for inscrito verifique se você está ativo se não estiver ativo ative já para não perder nenhum conteúdo top do canal e para você ficar aqui de paraqueta seja bem-vindo ao meu canal e agradecer se você se juntasse já a família então sem mais enrolação bora lá para a tela do meu celular sim vou mostrar aqui a partir do meu celular sim vou espalhar a tela para vocês verem então passo por passo como é que vocês vão fazer para poder então adicionar o seu cartão Visa virtual da rede OTP na vossa conta da PayPal bom pessoal já aqui na tela do meu computador já estou aqui então no site da Hours short sim que é o site que vamos utilizar aqui para poder então transformar o nosso texto assim em vídeos animados e vocês podem apresentar esse site para poder pagar ele simplesmente sim criando conteúdo para o seu canal da que eu vou entrar no YouTube sim para mostrar para vocês um canal Dark sim que cria então conteúdo sim se base então na inteligência artificial que vocês podem criar esse tipo de conteúdo e pode então gerar uma receita para vocês vou ver aqui e vou entrar então para o YouTube assim que ele pode mostrar para vocês realmente sim podemos estar ganhando simplesmente sem aparecer e utilizar esta inteligência artificial que vai criar então vídeo para nós simplesmente só vamos escrever bom até tá aqui então o tipo de canal o tipo de canal o tipo de canal que eu vou então pegar e criar então um vídeo sim igual a esse dentro do dentro do site então que nós estamos bom vou clicar aqui eu põe em pausa assim e vou copiar simplesmente só o título que tá aqui neste vídeo aqui neste vídeo sim para você ver então que este canal então é um canal que já está gerando uma receita para o dono do canal está aqui 324 mil inscritos e é um vídeo totalmente Dark sim desde a voz até o próprio vídeo sim ou seja a única coisa que o dono do canal faz é simplesmente criar esse vídeo sim e então postar aqui no YouTube sim e criar também a capa bom depois que eu já copiei o texto então para nós podemos não criar aqui a nossa conta aqui na plataforma da house short sim é bastante simples e fácil pois eu vou mostrar aqui então para vocês é só clicar aqui sim como vocês podem ver que a house também tem pacote e para nós poder para mim podem mostrar aqui para vocês como esta plataforma assim funciona e como vocês podem usar ela para poder então gerar então diversos vídeos e poder então monitorar o seu canal Dark no YouTube ou o seu canal Dark no TikTok sim é só então criar a conta e para criar ela é bastante simples e fácil basta utilizar aqui a nossa conta da Google ou a nossa conta do Facebook ou então a nossa conta do LinkedIn mas eu vou botar aqui pela conta Google e pessoal vamos adiantar aqui o pacote gratuito para nós poder então criar aqui o nosso vídeo e já estamos aqui então com a nossa conta já criada com sucesso e para criar um vídeo conforme desse que acontece está aqui é só vou colar aqui o texto que eu copiei lá no YouTube e vou clicar aqui então em enviar pessoal e conforme vocês podem ver então ele aqui já está a processar então para poder então criar um vídeo que nós queremos e aqui já é só aguardar e está aqui os próprios que ele está criando sim sim ele perguntou para nós se gostarmos de gerar então um vídeo explicativo a partir de um desistido ou até que sim e vamos ver ele aqui a gerar um vídeo então é só aguardar aí vocês estão a ver aqui que é o simples que eu estou a colocar aqui então o texto em prática e ele já vai criar então aqui o vídeo para nós pessoal então vamos aguardar aqui então quando ele faz a sua parte sim de gerar então o vídeo aqui que nós queremos e está aqui está a processar então o vídeo está a ser gerado pessoal e aqui é só aguardar aí conforme vocês estão a ver aqui foi então bastante simples e fácil de se gerar então esse vídeo simplesmente só coloquei o texto assim e pude então escrever o que eu quero e agora aqui terei que escolher então o modelo do vídeo que eu quero se for alguém a explicar sim dentro da mente a passar tipo esse vídeo a explicar falar da bíblia ou se for para um canal tipo para crianças posso escolher aqui um modelo de jogo ou o modelo mais divertido sim que vai aprender então outras crianças a aprender mas eu vou escolher aqui esse modelo aqui que para mim vai então ser o resultado sim e próximo vamos ver aqui e aqui e aqui vamos ver e aqui paisagem vai dar orientação vertical mas está quase em paisagem a resolução HD conforme queremos e aqui e aqui e aqui será que ele vai fornecer e aqui e aqui o segundo pesquisa da media e legado da bíblia que é para vocês verem então como estamos aqui aqui a montar o nosso vídeo pessoal vou colocar que essa imagem sim que no princípio e volta novamente aqui e aqui e aí 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 e agora aqui e aí 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 Vou fechar aqui por Jesus, acho que vai aparecer Algo mais, imagem, ouvido, nesse caso, vou poder colocar aí Vou voltar novamente aqui O que eu vi aqui embaixo também Vou colocar essa imagem, tá deixando o nosso vídeo um pouquinho Ou seja, ele bastante chamativo, isso é só pra mostrar então Pra vocês pessoal, então por isso eu vou montar aqui só, pegar um vídeo dali, daqui, daqui Sim, e montar só o que eu vou demonstrar então O quanto é que vocês podem então utilizar Esta plataforma sim, pra poder vos ajudar a criar vossos Vídeos sim, Dark E pode então postar no teu canal Dark do Youtube sim Ou seja, você pode criar um canal Dark Desde que seja de um outro nicho sim E poder pegar então esta inteligência artificial sim E aproveitar ela então Para poder então gerar então um vídeo para o nicho Que você então produz no teu canal Dark Pessoa aí, pode então ganhar dinheiro sim Com a internet, ou seja, com o Youtube sim Simplesmente criando então um vídeo Desta plataforma que utiliza então uma inteligência artificial Vou mostrar aqui então pra vocês Bom pessoal, clicando aqui Para poder então visualizar o nosso vídeo Vamos clicar aqui sim Para ver como o nosso vídeo ficou Sim Antes de nós poder então baixar já ele sim E poder preparar então a nossa miniatura sim também E para postar então já ele lá na plataforma Sim, mas nesse caso eu não vou poder então postar Na plataforma, só vou postar aqui E Podemos ouvir Será que esta em inglesa? Também tem imagem para ilustrar Está totalmente em inglês o nosso vídeo Mas, acho que vai dar para nós poder então colocar Vamos clicar em português aqui Configurações Acho que é aqui em narração Podemos também colocar uma música de fundo Que é para vocês verem então Sim, enquanto esta inteligência artificial Então Vai nos ajudar bastante sim Imagina aqui nosso vídeo Que está em português, não sei porque Ele está em inglês Acho que é o vídeo Que é uma coisa assim E aqui pessoal Vamos clicar aqui em que está aqui Para poder então editar o nosso vídeo sim Para poder personalizar ele Se calhar lá vamos poder então Encontrar a forma de poder então Traduzir sim em português Sim O nosso vídeo Mas ainda assim Para um canal dark sim também Isso Vai te ajudar então bastante Pois Um vídeo sim em um outro vídeo Mas também vai poder então te facilitar Para você que tem um canal dark sim gringo Sim Esta plataforma também é bastante essencial e fundamental Bom pessoal Vou clicar aqui para poder abrir o editor Sim Vamos abrir ele Já está preciso aqui para abrir então O nosso editor Aqui é o videomaker Vamos poder então mexer Aqui No nosso Vídeo Mas Vamos ficar aqui mexendo No som do vídeo sim Que está em inglês Vamos ver aqui se podemos adicionar ele Já está em inglês automaticamente Ok Agora vamos produzir Vamos ver Vamos ver Vamos ver Bom Como podem ver pessoal Eu vou adicionar aqui Aqui Ou seja Já que pelo visto aqui Não vai dar para nós Poder então Deplanizar a legenda automaticamente Sim Vou Então Exportar aqui o nosso vídeo E vou mostrando aqui para vocês também Uma outra inteligência artificial Que vocês podem usar então Para poder gerar então A famosa legenda Automaticamente pessoal Para que nesse caso então Vai precisar mais só Bom Como está aqui desta plataforma Como você vai poder ver então Quanto esta plataforma É poderosa E vocês podem então Utilizar ela assim Para poder então Criar então Vossos conteúdos Dark sim E poder então Ganhar dinheiro sim Na plataforma do Youtube Ou do Tik Tok Pessoal Vou clicar aqui Vamos Seja aqui agora então Para poder então Salvar aqui o nosso vídeo Que eu vim daqui Compartilhar Não sei porque Que não está salvando o vídeo Pessoal E a final era para a minha mãe Compartilhar Vou baixar então Alta definição Acho que vou colocar o e-mail Ou seja pessoal Nestas duas altas definições Sendo ser eu pagar então Um pacote Conforme eu disse sim Que esta plataforma sim Tem pacote Por isso é que ela está limitada Estava esquecendo disso sim Por isso é que alguns recursos Não vamos conseguir sim Acessar Esquecer desse detalhe sim Então Para isso Para você poder então Ter mais Recursos assim Dentro deste site Sem ser eu pagar então Um pacote Vou mostrar aqui então Os pacotes Para vocês Está aqui os planos Vamos ver aqui pessoal Temos aqui dois pratos Temos aqui o business Que é de 30 dólares sim E temos aqui então O essencial Que é de 20 dólares Para você que não vai Pagar o pacote sim Você pode baixar então O vídeo mais Não terá então Qualidade Algo que vai complicar muito Então para nós sim Porque se tivesse uma qualidade Podemos pegar então E numa outra Inteligência artificial Ou seja Um outro site de edição de vídeo Perdão Que então Clipchamp sim Que podemos usar também ele Para poder então Gerar nossas legendas sim Automaticamente Que poder então Nos facilitar bastante sim E também Ia poder então Deixar então Uma legenda português Que era para as pessoas Que não poderem compreender Que não falam então Esta língua E também ia facilitar Com que os gringos Também assistissem Então o nosso conteúdo Dark pessoal E também Nesta plataforma Você pode ganhar Entendendo simplesmente Usando aqui o programa De indicação Desta plataforma Assim Convide seus amigos E ganhe bônus Compartilhe seu link Convide seus amigos Para participar Do Howard Short Usando um link Exclusivo Receba um bônus De um dólar Ou seja Toda vez que seu amigo Criar uma conta Você ganha um bônus De um dólar Ou seja Toda vez que alguém Utilizar o teu link E criar aqui uma conta Na Howard Short Você acaba de ganhar então Um dólar Sim Pelo teu link Que essa pessoa Então Para poder conhecer então Este site aqui Da Howard Short E para você poder ajudar O canal Você já sabe O link estará então Na descrição do vídeo No primeiro comentário fixado É só vocês lerem A descrição Ou então Lerem aí o primeiro comentário fixado Que vai encontrar então Nosso link de indicação E podem então Utilizar ele Para poder então Se cadastrar aqui Na plataforma da Howard Short E podem então Criar então Os teus vídeos aqui então Dark Virais E poder postar lá então No Youtube Ou no teu canal sim Do TikTok Pessoal E Como podem ver aqui Sim Como podem ver aqui pessoal Era isto O que eu quis mostrar então Para vocês Eu espero que esse vídeo Passe então Fiz a ajudar Vou pedir para que vocês então Retribui essa vida Que não é algo difícil De se fazer assim Basta você então Se inscrever no canal Deixar aquele like aí Que faz com que o Youtube então Recomendo nosso vídeo Para outras pessoas Comenta o que é que você achou Desse vídeo Compartilha este vídeo Com os teus amigos E familiares Ficamos por aqui E eu espero vocês então No próximo vídeo Vídeo